MÚSICA 4 já autorizou, partiu pra bola o chute, GOOOOOOOL! O do Curitiba, Keylesson camisa número 9, no centésimo jogo dele com a camisa do Curitiba, ele marca na Vila Belmiro, Keylesson na cobrança de falta! MÚSICA Toque de bola pra frente, aí o Keylesson, puxou pro pé esquerdo, foi pra entrada da grandeira, batida! MÚSICA 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 Letting me go